Muitos daqueles que divergem da decisão do STF sobre a prisão do Daniel Silveira apontam que em outros casos parecidos com o do deputado, o Supremo não adotou o mesmo posicionamento. Vini, traz alguns exemplos pra gente, por favor. Principalmente aí durante os governos petistas, nós já tivemos também alguns ataques. Mas o próprio ex-presidente Lula, em conversa com a então presidente Dilma Rousseff, em 2018, naquele período de condução coercitiva dele, chamou o Supremo Tribunal Federal de totalmente acovardado. E o ex-senador Roberto Requião, também em visita ao Lula na prisão lá em Curitiba, atacou a Suprema Corte. Vamos ver. Ou o Supremo manda soltar o Lula, ou o Supremo não existe mais. E com o fim do Supremo, com o fim do Supremo, acaba também o Congresso Nacional. Pois é, e em abril de 2018, Paulo, o ex-deputado petista Valdir Demus também exigiu o fechamento do STF. Vamos ver. Podem só esperar o que ele fez. Nós temos que redesenhar o Conselho Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Pois é, em outubro de 2018 também, Paulo, o José Dirceu, do PT, sugeriu retirar todos os poderes do STF. E Zé Maria, também o senador Jorge Cajuru, que inclusive condenou agora a fala do Daniel Silveira, tem um vídeo dele também rolando aí na internet, que ele faz ofensas graves também ao ministro Gilmar Mendes, que também não teve o mesmo tratamento recebido, né? Exatamente. O Cajuru desafia o ministro Gilmar Mendes, inclusive, a comprovar a origem do seu patrimônio, das suas empresas e tudo. A gente vê aí que todos esses, o Valdir Demus, ex-presidente da UAB do Rio de Janeiro, e ele faz umas críticas duras e fala, inclusive, de fechamento do Supremo Tribunal Federal. Há um desequilíbrio e o entendimento último, eu conversei com algumas pessoas, de que, neste caso, o Supremo dá um recado ao bolsonarismo e ao presidente Jair Bolsonaro, né? Que ainda não se manifestou e está aguardando o momento. Eu acho certo que ele dê a posição dele no momento adequado, depois dessa tempestade que vai acontecer aí. São dois pesos, duas medidas. Existe uma percepção clara ao bolsonarismo. Não estou com isso querendo defender a fala do Daniel Silveira, mas vocês viram de maneira muito clara. Pedem o fechamento do Supremo. Essas pessoas não foram sequer processadas, indiciadas, que dirá presas. Existe um duplo padrão perverso de um Supremo que foi escolhido a dedo por uma quadrilha de assaltantes do PT, que, eventualmente, querem perseguir todo tipo de manifestação conservadora e passar pano, aí sim, para todo tipo de pessoa que é crítica de esquerda. É um lutamento injusto de instaurar um inquérito que persegue pessoas por, simplesmente, crime de opinião. Sabe por que essas pessoas estavam atacando o Supremo? O Supremo foi, como eu disse... Cadalava já. Calma. Exatamente. Deixa eu terminar. O Supremo foi escolhido por uma quadrilha de petistas. No momento que essa quadrilha foi descoberta que não tinha jeito mais do Supremo passar pano em cima dessa quadrilha, os próprios petistas acharam que esses membros do Supremo eram ingratos, eram criminosos e tinham que ser depostos. Aí, acovardado, acovardado, o Supremo não fez nada. E agora, quando por uma simples questão de vaidade e ferida, prende um deputado com uma prisão ilegal. Existem dois pesos, duas medidas de um Supremo que privilegia seus bandidos favoritos.